Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? A Gabriela, eu sei que está me ouvindo. Gabriela, você está no TCC 2, né? Você finaliza agora. Isso, TCC 2. Tá. Pessoal, TCC 1, opa, TCC 1, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Olá, prof, tudo bem? Oi, Adriana, tudo sim? E você? Estou te ouvindo sim? Ah, tá bom, é que eu estou dirigindo e estou no Bluetooth no carro, não sei se vai dar certo, eu estou tendo a faculdade agora. Mulher, toma cuidado com essa direção, pelo amor de Deus. Não, tranquilo, deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. É, eu, na parte da atividade 2, que eu mandei as mensagens, mandei para eles, eu havia corrigido, só que foi para ela como se eu não tivesse corrigido. O que será que aconteceu? Olha, você pode ter mandado o arquivo errado, né? Você pode ter se enganado na hora de postar esse arquivo, como você pode ter colocado também, sei lá, dado um erro na hora de salvar esse arquivo para você mesmo, sabe? E aí, pode ter acontecido isso. O que vai influenciar? Vai influenciar a questão de você falar com ela, ver se ela aceita ou não. Isso é muito dependendo do tutor, eu não consigo fazer essa intervenção. Ah, sim, não, não. Eu mandei para ela, ela já devolveu a correção, e ela me devolveu e falou assim para mim, é, fica atenta às correções. Foi isso que ela falou. Ah, sim. Daí, por exemplo, a pontuação era 2 mil, aí eu fiquei com 1.900, porque ela falou assim, você não corrigiu. Eu creio que deve ter sido por isso. Pode ter sido por isso, sim. Aí, daí na terceira, agora que nós vamos, na terceira atividade, daí no caso eu vou ter que mandar a atividade 1, 2 e 3, tudo junto. Sim, 1, 2 e 3, tudo junto. Agora, na terceira atividade, o que vai acontecer? Você vai mandar o seu trabalho, não tem mais o que mexer. É a sua versão final. Já foram todas as correções acrescidas do que pede no final. Então, agora é tudo editado, tudo finalizado. Não vai ter mais etapas. Finalizou agora. Entendi, entendi. E aquele projeto final ali, que tem uma data? Porque tem a data de... A gente está no... Você está no TCC 1 ou no TCC 2? No 1, no 1. Tá. Vamos lá, então. Já vou explicar isso daí de uma vez, fica mais fácil. Galera que está no TCC 1. Então, vocês fizeram aí atividade 1, problema de pesquisa, tema, objetivo geral e específico e justificativa. Finalizou dia 2 de outubro. Depois foi aberta, no dia 3 de outubro, a atividade 2. O itens desenvolvidos e corrigidos na atividade 1. Então, a atividade 1 foi corrigida. Essa atividade 1 corrigida foi enviada. Acrescentada de fundamentação teórica. Então, aquela revisão da literatura. Metodologia. Cronogramas e referências. Perfeito. E isso finalizou dia 27 de outubro. Agora, nós estamos na última atividade, que foi aberta no dia 28 de outubro e se encerra no dia 20 de novembro. Que é o envio da terceira atividade, versão final. E no dia 18 de dezembro, vocês vão ter aí essa pontuação lançada para vocês. Lembrando que a atividade sempre até as 23 horas e 55 minutos. Então, sempre até as 23 horas e 25 minutos. 25 não, 55. Se colocar até 56 minutos, já era. Perdeu. Não consegue enviar. E isso dá um trabalhão em relação ao envio desse trabalho. Porque não vai ser mais aceito. Vai perder o prazo. Então, pessoal, vocês foram super, super bem até agora. Vamos continuar super, super bem até depois disso. Eu não sei como que eu entrei nessa tela. Estou tentando sair. Então, agora, vamos lá para o que vocês têm que entregar na atividade. Atividade 3. Vamos só achar aqui para vocês acompanharem comigo. Então, aqui é o manual do TCC 1. Vocês já receberam, já enviei para vocês esses manuais. Atividade 3. Atividade 3. Nessa atividade, é obrigatória a apresentação dos conteúdos desenvolvidos e já avaliados nas atividades 1 e 2. Ou seja, atividade 1 e 2 corrigida. E vocês vão acrescentar a introdução do trabalho. Atente-se que nessa última atividade, você deverá apresentar os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais que foram desenvolvidos nesse semestre. Então, eu estou abrindo aqui o modelo para vocês verem. Deixa eu parar esse compartilhamento. Vou lançar o compartilhamento do Word. Se assim ele permitir. Aquele corpinho que vocês baixaram, o modelo do TCC todinho, agora vocês vão ter que enviar completo. Certo? Então, agora vocês vão ter que enviar completinho. Desde o começo até o final. Então, capinha até referências bibliográficas. Todos os itens preenchidos e corrigidos. Tranquilo até aí? Tá abrindo aqui, tá gente? Abriu. Vou compartilhar a tela para vocês de novo. Então, na Avenida, eu só perdi a parte de o que vai acrescentar, que cortou. Vai acrescentar agora a introdução. Ah, tá, entendi. É, vai acrescentar a introdução. Eu estou procurando aqui para compartilhar com vocês. Não está abrindo, peraí, muita calma, tá? Vamos lá. Pessoal, o que vocês tiverem de dúvidas, por enquanto, podem ir perguntando, tá? Enquanto vai abrindo o documento aqui, vocês podem ir me questionando. Enquanto isso, eu estou tentando... Fazer o negócio funcionar. É engraçado que quando eu abro o compartilhamento aparece tudo, mas não está aparecendo o modelo. Planograma, TCC, Microsoft... É, está aparecendo. Eu vou tentar salvar ele em PDF, para ver se ele abre em PDF. A introdução, como deve ser feita? Tem aí... Todo mundo está com o modelo, né? Vocês viram o modelo, certo? Todo mundo baixou o modelinho lá no portal de vocês. Sim, Pró, sim. Ótimo. Estou salvando ele em PDF, porque não está compartilhando em Word. Muita calma. Ok. Modelo de TCC, vou jogar de novo compartilhamento aí. Pronto, entrou aí para vocês. Todo mundo está vendo? Então, aqui... O meu eu tive que passar em PDF, porque o Word não apareceu para mim, para eu compartilhar. Então, eu baixei... Não, não tem problema. Depois, qualquer coisa, é só você assistir o gravado, tá bom? Aqui vocês agora vão preencher tudo nessa atividade 3. Então, o logo da instituição, o nome, essas coisinhas vocês já fizeram no começo, que é o título, o subtítulo. Então, agora, cidade, ano, nome do autor, o nome de vocês. O projeto apresentado ao curso de enfermagem, farmácia, biomedicina, da instituição, Ayanguera de São José dos Campos, orientador. Aí vocês vão colocar o nome do tutor, caso vocês tenham um orientador físico, então é o nome do tutor, mais o orientador físico, tá? Sumário, agora, vocês vão ter que atualizar. O sumário, ele vai entrar como um dos elementos pré-textuais. E agora vocês vão acrescentar a introdução de 3 a 4 parágrafos, bem elaborados, descrevendo de maneira geral o seu tema. Não faça parágrafos com uma pequena frase, deve conter pelo menos de 4 a 5 linhas, tá? Então, as frases soltas, sem nexo, também tem que ser evitada. Já vai ter a edição de vocês. Na introdução, contextualização do tema e a apresentação do seu projeto. Explique brevemente do que trata a proposta de pesquisa. Então, cite citações na introdução para saber mais sobre os tipos de citações. Então, vocês vejam lá da fundamentação teórica. Eles querem saber um pouco também do que você traz para a contribuição do meio científico. Temos o problema, objetivos que vocês já fizeram, a justificativa que já foi enviada, fundamentação teórica que também já foi enviada. Então, olha lá, vocês estão só no finalzinho, já fizeram quase tudo. Está pronto o trabalho de vocês. Metodologia, vocês já entregaram também, está prontinho. Cronograma, já preencheram, já entregaram, está prontinho. E as referências, vocês têm que atualizar, caso tenham acrescentado mais alguma, tá bom? Então, referências vão atualizando. Todas as referências devem contar, constar no texto. Todas que vocês utilizaram têm que estar lá embaixo, na última página. E é isso, TCC1. Ou seja, vocês já fizeram praticamente tudo. Só falta a introdução, que são quatro a cinco parágrafos, bem sucintos, quatro a cinco linhas cada parágrafo. Dúvidas quanto ao TCC1? Prazo máximo de entrega. Então, a gente tem aí um prazo máximo de entrega até dia 20 de novembro. Se vocês conseguirem entregar antes, vocês podem até conseguir uma correção prévia com possibilidade de reenvio. Se deixarem para o último momento, então não terão essa correção com possibilidade de reenvio. Certo? TCC1, quem está aí? Dúvidas? Sim? Não? Acho que fechou. Fechou? Então, quem finalizou o TCC1, quem vai fazer o TCC1 aí, finalizou. Eu estou disponível, caso vocês precisam esclarecer alguma dúvida nesse momento. Tá bom? Caso ainda não tenha surgido dúvida, não tem problema. Vocês podem aí pensar um pouquinho e depois ir acrescentando. Agora, eu estou salvando aqui o TCC2, porque eu tenho galera do TCC2 também para perguntar, que já me perguntaram. Então, deixa eu salvar aqui e já vou mostrar para vocês. Então, o TCC1 finalizou, estão todos bonitinhos, todos aprovados. Mais um passinho fora da faculdade. E agora, a gente vai para o TCC2. Pessoal, TCC2, vamos lá. Cronograma de atividade. Então, até agora, vocês enviaram atividade 1, introdução do capítulo, atividade 2, que teve aí os capítulos 2 e 3. Capítulo 1, 2 e 3 são baseados nos objetivos que vocês escolheram lá na atividade anterior. Então, agora, vocês vão desenvolver esses objetivos. E o envio da atividade 3 é a versão final do TCC. A versão final do TCC vai ter uma data final de envio no dia 20 de novembro, certo? Data da divulgação de alunos aptos para a banca vai sair no dia 3 de dezembro. Então, no dia 3 de dezembro, vocês receberão uma lista de quais alunos foram aprovados para terminar e finalizar o trabalho. ou seja, fazerem a apresentação para a banca, certo? Envio do arquivo da defesa para o TCC. Essas informações vocês vão receber um pouco mais próximos da data. E aí, vocês vão enviar para e-mails específicos. Então, dia 20 de novembro, né? Vão ter aí o envio desse arquivo. Período de realização das bancas vai ser do dia 4 de dezembro até o dia 11 de dezembro. Então, nesse período, vai ter a realização de bancas que podem ser por escalas. Olha, X aluno, até X aluno vai apresentar na segunda. Esse aluno vai apresentar na terça. Esse aluno vai apresentar na quarta. Então, isso pode acontecer. Porque, às vezes, não dá para apresentar todos no mesmo dia. Então, pode acontecer uma divisão. ou pode acontecer aí uma questão de cursos. Olha, enfermagem hoje, biomedicina amanhã, depois vem a farmácia. E aí vai. Pontuação da defesa do TCC. Vai começar a ter o lançamento de pontuação do dia 4 de dezembro até o dia 13 de dezembro. e lançamentos todos finais vocês vão ter acesso da aprovação no dia 18 de dezembro. Então, dia 18 de dezembro vocês saberão se terão sido aprovados ou não no TCC. De acordo com o portal. Os melhores trabalhos serão publicados no site institucional. Então, aqueles que os temas forem mais relevantes, aqueles que forem aplicados, serão publicados no site institucional. E o encerramento das atividades, assim como o TCC1, segue aí a condição de ter o envio realizado até as 23 horas e 55 minutos. 23 horas e 56 minutos perde o prazo da atividade e fica sem a pontuação. Então, não deixem para o último momento. Vai que chove granizo, vai que acaba a luz, vai que cai a internet, vai que o computador trava, o celular quebra. Não deixem para o último momento. Que vocês estão bem no finalzinho. Não vale a pena. Certo? Não façam esse crime com vocês. E aí a gente vai para o manual do TCC2 para vocês entenderem o que vai ser entregue ou não será entregue para vocês saberem o que falta. Então, estamos aí. O manual do TCC2 está aparecendo para vocês. Assim como o material do TCC1 foi enviado, agora teremos o manual do TCC2. Essa parte é importante. Elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, todos devem estar presentes nesse trabalho. Só não estará presente aqueles que não presentam. Ah, eu vou ter uma lista de tabela, mas o meu trabalho não tem tabela. Então, não tem obrigatoriedade de ter uma lista de tabela. Certo? Atividade 1, vocês já finalizaram. Atividade 2, vocês já finalizaram. E agora vamos para a atividade 3. Nessa atividade, é obrigatória a apresentação dos conteúdos desenvolvidos e já avaliados nas atividades 1 e 2. Então, nessa atividade, é obrigatória a apresentação dos conteúdos desenvolvidos e já avaliados nas atividades 1 e 2. Ou seja, todas as correções solicitadas pelos tutores, vocês terão que realizar e fazer essa postagem. Além disso, você deverá apresentar os elementos pré-textuais e pós-textuais. E é nessa atividade que você desenvolverá as considerações finais, ou seja, a conclusão do seu trabalho. Refletindo acerca dos objetivos propostos para o trabalho e se conseguiu atingi-los. Então, nessa atividade, todo o trabalho que você desenvolveu até agora corrigido, acrescentado dos elementos pré-textuais, pós-textuais e as considerações finais. Dúvidas, pessoal? TCC 2. Dúvidas? Deixa eu falar sobre a lista de quem vai apresentar, sabe? Sim, sim. Ela é por pontuação? Tem uma nota mínima? Tem uma nota mínima. Se eu não me engano, são 6 mil na atividade 1 ou 4 mil. Eu vou só confirmar e passo para vocês isso no grupo. Já pergunto ali também. Tá bom. Obrigada. Já estou até mandando a mensagem, senão vou esquecer. E aí, eu tenho o livro de vocês de metodologia científica, que também está disponibilizado no alvo de vocês, que traz quais são os elementos pré-textuais. Então, temos aqui capa, folha de rosto, lista, lista de ilustrações. Ah, mas não tem nenhuma figura, Carol. Então, não tem lista. Não tem nenhuma tabela. Não tem tabela. Tem uma abreviatura. Então, vai ter que colocar uma lista de abreviatura, porque tem uma abreviatura. Lista de símbolos, sumários. Depois, a gente entra em elementos textuais, introdução, o tema do projeto, o problema, o objetivo, as justificativas, o referencial teórico que embasa o trabalho, a metodologia, o cronograma necessário à sua consecução. O que significa isso? Vai se apresentar aí todos os elementos de desenvolvimento desse trabalho. Então, os elementos textuais é o desenvolvimento desse trabalho. Temos também os elementos pós-textuais. então, temos referências, glossário, apêndice, anexo e índice. Lembrando que apêndice, opcional, anexo, opcional, índice, opcional. Então, tudo aquilo que for opcional não tem a obrigatoriedade de estar presente no seu trabalho. Beleza? Beleza? Então, TCC2 precisa ter os elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Certo? Certo. E agora, dúvidas? A Gabriele me perguntou sobre a apresentação, né? Antes de vocês chegarem, ela já estava na sala, ela foi a primeira a chegar. Então, a gente, sobre a apresentação, o que eu tenho a dizer? TCC1 não tem apresentação para a banca, TCC2 tem apresentação para a banca. Como que vai funcionar os slides do TCC2? Os slides do TCC2 eles estarão disponibilizados para vocês no grupo. Então, assim que eu receber o modelo, tem um modelo específico para vocês montarem esse slide, assim que eu receber esse modelo, eu encaminho para vocês para que vocês façam a elaboração, o desenvolvimento desse slide e já deixe prontinho. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Estou aqui para dúvidas. Como a gente está bem no finalzinho, não tem muito o que explicar, né? É mais o que falar mesmo. A Terezinha está perguntando qual é o horário da aula, às 11 horas. Tem alguém, acho que está sem microfone. Ó, a apresentação vocês não vão me mandar, tá bom? Então, a apresentação slide, não tem que me mandar e nem o artigo. O que vai acontecer? Essa apresentação, artigo não, o trabalho, vocês me enviarão, vocês me enviarão, não, vocês enviarão quando solicitado para os e-mails encaminhados. Então, vocês terão que enviar esse trabalho para a banca de vocês. Quando acontecer essa organização da banca, aí sim vocês saberão qual que é o próximo passo, tá bom? Dúvidas? Dúvidas? Tranquilo, galera? Alguém tem alguma dúvida pontual? Dúvidas? Então, é isso, pessoal. Se vocês não têm dúvida, me coloco à disposição de vocês. Vou ficar aqui mais um tempo e caso vocês precisem, é só me chamar. Oi, Rayane, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia. E aí, diga-me, Rayane, em que ponto estamos no trabalho? Então, professora, eu entrei mais para ver se surgir alguma dúvida. O meu é só a parte da introdução, né, que tem que entregar. Eu estou afastada por suspensa de covid, então eu estou com um tempinho para fazer. Ai, meu Deus, que não seja nada e que se for seja leve. eu estou com uma amidalite e bacteriana, mas como eu estou fazendo estágio e eu já trabalho em um postinho, ela preferiu afastar por sete de covid até com isso. Ah, mas é melhor, né, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. É, com certeza. Mas a minha orientadora está me ajudando bastante, viu, professora? Não estou tendo dúvidas, não tive dúvidas. Eu achei que ia ser pior, ia ser um bicho de sete cabeças fazer a parte dela. Mas lembra que eu falei lá no começo para vocês que o TCC não é um bicho de sete cabeças, é a gente que transforma ele? Sim, nossa. Eu escolhi um assunto fácil, né, a prevenção do câncer do colo do útero, então tem bastante artigos para poder... Deu bastante material, né? Uhum. Ah, que bom. Então, o que que eu expliquei agora? Você está no TCC1, né? Sim. O que que a gente explicou foi o seguinte, o que que eu fui explicando para vocês foi o que que vocês precisam entregar. Estou aqui aberta a dúvidas, claro, então eu fico aqui mais um tempo, mas é o seguinte, até agora você entregou atividade 1 e 2, essas atividades, elas estão já corrigidas e estão perfeitas, né, perfeitamente elaboradas e pontuadas com a graça, né? E aí, agora você vai completar com a atividade 3. O que que é a atividade 3? A atividade 3 é a entrega da versão final do projeto, ou seja, você vai entregar tudo agora. Então, você vai entregar o seu trabalho finalizado. O que significa isso? É você entregar todo aquele modelo preenchido. está aqui no final. Então, é desde a capa, logo, nome, título, né? Essa parte eu acredito que você já tenha feito nos outros. Sumário, todo atualizadinho, certo? Isso aqui não tem erro, é porque o meu Word não abriu. Então, eu tive que salvar em PDF para mostrar para vocês. Então, vocês têm todo esse documento em Word, é só vocês editarem. Agora, o sumário, ele tem que estar atualizado, tem que estar com tudo bonitinho. Introdução é o que vocês vão acrescentar. A introdução, são 3 a 4 parágrafos. As frases, não devem ser frases sem nexo, então, aí, pelo menos umas 4 a 5 linhas cada parágrafo para que tenha um sustento, digamos assim, de conteúdo, né? Para que tenha um conteúdo legal. E aí, você vai contextualizar o seu trabalho, mostrar um pouco da importância para o meio acadêmico, o que você pode contribuir, certo? Aqui, sugere-se o seguinte, nessa etapa do projeto, você está propondo a sua faculdade de pesquisa que deseja realizar no seu trabalho de conclusão de curso. Tenha sempre isso em mente quando estiver escrevendo e lembre-se que o texto precisa ser claro e objetivo. O trabalho não deve ser redigido em terceira pessoa, em primeira pessoa, então, você vai escrever sempre em terceira pessoa e aqui, estou tentando achar, não é ali, não. Um negócio de citação, cadê? Aqui, ó. Para deixar o seu texto mais conciso, sugere-se que evite citações na introdução. Então, nesse caso, para que você traga mais a importância do que você quer falar. Então, ele sugere que evite citações. Mas, se acaso acontecer, aí a gente aguarda a avaliação do tutor. Tá bom? Ótimo. Depois disso, a introdução. Problema, você já finalizou. Os objetivos, você já finalizou. Justificativa, fundamentação teórica. Tudo já está entregue. Agora, é a introdução e o acréscimo, né, se você ainda não fez, das referências. Metodologia já foi, o cronograma já foi, e finaliza com as referências na BNT. Ótimo. Belezinha? Dúvidas? Belezinha, já vou até, já vou até, até que horas você fica aqui, professor? Eu fico até as 11h50. Ah, não, então está tranquilo. Mas, de qualquer forma, a gente tem um outro encontro no dia 10, deixa eu ver o horário aqui no grupo. A gente tem um encontro no dia 10, às 17h30. Às 5h30 da tarde. Uhum. Qualquer dúvida, então, eu entro dia 10, mas acho que vai estar tranquilo. E aí, qualquer coisa também, pode mandar mensagem no grupo que eu respondo. Caso algum aluno saiba, responde antes, mas se não souber, eu também respondo. Pode mandar lá, essa comunicação, ela vai acontecer. Ótimo, professora. Muito obrigada, viu? De nada. Qualquer coisa, só dá um grito e boa sorte. Melhoras, né? Por favor. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. E aí, galera? Dúvidas? Se não tiverem dúvidas, tranquilinho, eu vou ficar aqui até as 11h50, caso mais alguém apareça, estarei aqui como um plantão de dúvidas, ok? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Maria, vamos lá. Caso o seu áudio não esteja pegando, se quiser me mandar mensagem, fica à vontade também, tá? Eu já falei um pouquinho sobre o TCC1 e o TCC2, o que vai ser entregue em cada atividade. Então, agora, nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai entregar a atividade 1 e 2 corrigidas, acrescentadas da atividade 3. A atividade 3, ela, tanto para o TCC1, quanto para o TCC2, ela finaliza no dia 20 de novembro. Então, precisamos ter aí o carinho e a atenção do coração para que a gente não passe desse prazo, né? Lembrando que a postagem é sempre até as 22 horas e 55 minutos. 22 horas e 56 minutos. Esse trabalho, ele já não será aceito. Certo? Terezinha, bom dia, tudo bem? Então, na atividade 3 do TCC1, o que a gente vai entregar? A gente vai entregar a atividade 1 e 2 corrigidas, acrescentadas na introdução. Então, nesse momento, aquele modelinho que a gente fez, aquele modelinho que o Ava trouxe para vocês, esse modelinho completinho, ele vai ter que ser entregue completo para o tutor. Ele vai ser enviado completamente preenchido, desde a capa até as referências. Certo? Já na atividade 2, na atividade 2 não, já no TCC2, o que vai ser entregue? Atividade 1 e 2 corrigidas, acrescentadas da atividade 3. E o que é a atividade 3? É a correção da atividade 1 e 2, com todos os elementos pré-textuais e pós-textuais, além de ter as considerações finais. As considerações finais são aquelas que o indivíduo vai precisar, que o indivíduo não, falando que nem paciente, não. As considerações finais são aquelas que vocês terão concluído do trabalho de vocês. Então, vai ser a conclusão. O que vocês alcançaram com esse trabalho? O que vocês desenvolveram? Qual que foi o ponto esclarecido para vocês? E aqui no livro de vocês, traz quais são os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Então, os pré-textuais. Capa, folha de rosto, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolo. Lembrando que essas listas, elas só estarão presentes no trabalho, se elas existirem. Se eu não tenho nenhuma ilustração no meu trabalho, não tenho porquê eu ter uma lista de ilustrações. Se eu não tenho tabela no meu trabalho, não tem porquê eu ter uma lista de tabelas no meu trabalho. Elementos textuais é todo o desenvolvimento do trabalho. E o pós-textuais são as referências, glossário, apêndice, anexo e índice. Esses quatro elementos, eles são opcionais. Então, tudo que é opcional não é obrigatório. Então, você não tem obrigatoriedade de apresentar no seu trabalho. Beleza? Dúvidas? Oi, Terezinha. Tudo bem? Oi, Terezinha. Seu áudio está desligado. Vê o botãozinho do microfone. Ah, agora sim. Tudo bem. Eu peguei atrasada, mas está tudo certo. É, não, mas não tem problema. A aula de hoje, na verdade, é bem para tirar dúvidas mesmo, porque vocês já entregaram praticamente tudo. É só a última parte. Você está no TCC 1? É, eu estou no 2, né? Está no 2? Já vai apresentar para a banca, então. Não, amor. É, agora, o 1, a gente já entregou. Então, nós estamos entregando o 2 para apresentar o ano que vem, né? Ah, para apresentar o ano que vem? Então, você já entregou a atividade 1 e a atividade 2. Você está em qual semestre? Eu estou no 9. Ah, então tá. Então, você está no TCC 1. O TCC 1, agora, você só vai ter que escrever a introdução. Aham. Tá? Então, a atividade 1 e 2, agora, a gente vai entregar a atividade 3. A atividade 3 tem a introdução. É a correção, né? Isso. É a correção 1 e 2. Mas, além da correção 1 e 2, você vai ter que colocar a introdução. Então, é todo aquele modelinho preenchido. Então, é a capa, é o nome, o sumário, introdução, justificativa, objetivo, tudo isso daí. Tudo que você fez até agora, mais a introdução. Você pode me repetir a introdução, por favor? Claro. Vou repetir e vou deixar aparecendo na tela também para ficar mais fácil. Que ótimo. Tá, vamos lá. Então, vamos lá. O seu trabalho vai ser da seguinte forma. Você já entregou dois trabalhos, certo? Aham. Entendi. E agora, então, a gente vai entregar a última parte, a etapa final desse trabalho para finalizar. Aham. O que você já entregou? Você já entregou a capa. Se você não entregou, então, você faz para esse trabalho. Então, aqui, você vai colocar o símbolo da faculdade, o seu nome, o título. Símbolo. Símbolo. O nome. Isso aqui é aquele modelinho que você tem, tá? É só você escrever por cima. Sim. Se você quiser que eu te mande de novo, eu posso te mandar de novo. Não tem problema. Eu quero. Eu mando. Eu mando lá no grupo, tá? Símbolo, capa, nome, capa e o que mais? Aí tem o título do seu trabalho. Título. Aí vai ter cidade, vai ter ano. Aham. E aí, o que você vai fazer? Acho que é mais fácil do que você anotar, meu bem. É você abrir o trabalhinho. você mexe no computador, não. Mexe. Mexe. É você abrir e ir preenchendo o que tá em cima. Ah, tá. Aí eu vou já mandar no grupo aqui. Peraí que eu já vou mandar, senão eu vou esquecer. Peraí. Tô procurando aqui. Deixa eu ver se já tem aqui no grupo. se não tiver, aí eu já adiciono de novo. Peraí. Modelo, 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 modelo. Cronograma, cronograma, manual. Achei. O seu é um. Então eu vou te mandar o um. E eu acho que não vai mandar. Peraí que eu vou adicionar de novo ali que não vai mandar. Então vamos lá. Você vai fazer, você vai preencher tudo isso. Deixa eu terminar de te mostrar e eu já mando. Pode ser? Ah, tá bom. Aí aqui você preencheu, colocou título, colocou projeto. Então, ó, projeto apresentado ao curso de enfermagem, o seu? Isso. Ao curso de enfermagem da instituição em Anguera, de São José dos Campos. aí você vai ter o orientador. No orientador, você vai colocar o nome do tutor que tem lá no AVA. Se você tiver um orientador presencial também, um professor, então você coloca o do AVA, mais o professor que te ajudou. Certo? Que é o professor que é você, no caso? Não. Então, seria algum professor, vamos supor, que a professora Glaucia tenha te ajudado. Então, seria específico do seu curso se algum professor te ajudou nesse trabalho. Tá bom? É, eu tenho tirado algumas dúvidas, assim, com algum professor, mas muito por alto, sabe? É. Eu fiz agora também o... Eu paguei um curso com o professor Danilo de TCC, sabe? E, pra mim, assim, inclusive, ele passou o curso, ele com o professor Eric, Giovanni, passou o curso pra gente, um curso pago, tudo, né? Teve uma taxa pra gente pagar com certificado e tudo. Uhum. Pra mim... Pra mim estudar isso é bem mais aprofundado pro olho que vem na hora de apresentar, né? Sim, sim. E daí, pra mim, enriquecer mais o meu conhecimento, né? No caso. Sim. Vai ser ótimo, né? Isso é bom, que aí você já tem um norte melhor. Que bom. Que bom. E aqui, ó, você vai ter o sumário. Então, o sumário é o índice, vai mostrar todos... O nome... Não cortando o que você vai falar. O que eu não entendi, não ficou muito bem claro pra mim... Pode falar. É que aqui o nome do professor que me orientou, no caso... Uhum. Mas, assim, mesmo sendo por alto, assim, no caso esse do professor Danilo, eu posso colocar o nome dele, mas não tem nada a ver. Se você quiser colocar o nome dele, se ele te ajudou no trabalho, pode sim, não tem problema. Não, não ajudou não, porque quando eu fiz o curso, eu já tinha começado o TCC. Ah, então aí é só o tutor do AVA mesmo. Ah, tá. Tá bom. Eu, você não precisa colocar, porque eu também não ajudei no trabalho em si. Eu só expliquei como funciona, tá bom? Sim. E aí a gente tem o sumário. O sumário é onde vai ser o índice, aonde tá cada item, né, em cada página. Depois desse sumário, a gente vai escrever a introdução. Aí a introdução, se você quiser anotar, vale a pena. A introdução, você vai ter que ter aí pelo menos três a quatro parágrafos. Três a quatro parágrafos? Três a quatro parágrafos. Esses três a quatro parágrafos, cada parágrafo vai ter aí umas quatro a cinco linhas. Quatro a cinco linhas. Cada parágrafo. É, tá. Linhas, cada parágrafo. Eu notei aqui. Então, aí, o que que vai acontecer? Nessa introdução, ele quer saber qual é a importância que você, que você acha, quão relevante vai ser o seu trabalho para o meio acadêmico. Qual a importância? E a relevância? É, isso aí. Como vai ser? Tipo, olha, vai ser importante. O seu tema é sobre o quê? O meu é cuidado domiciliar com a pessoa idosa. É, por exemplo, qual é, entende-se que é importante o cuidado com os idosos a domicílio, porque caso não tenha essa preparação, pode acontecer episódios de violência doméstica, ou pode acontecer um destrato. Então, assim, você vai mostrar o porquê que o seu trabalho é importante. entende-se Estou notando aqui. Pode continuar. Pode continuar. Está aí, está tranquilo? Então, aí vão ser três a quatro parágrafos, certo? Por cada... Como é que é? Três ou quatro? Peraí. Introdução. Três a quatro parágrafos. Sim. Quatro a cinco linhas. Cada parágrafo. Sim. Entende-se, né? Exato. Tá? Então, nessa parte, sugere-se que evite citação. Então, quanto mais... Ah, tá. Quanto mais as suas palavras, melhor aí vai ficar. Mas caso tenha alguma citação... Porque a cidade tem a plágio, né, no caso? Isso, isso. Se colocar igualzinho, né? Quando a gente muda... Quando a gente cita o autor, a gente cita a ideia de alguém, a gente coloca o nome desse autor, ele deixa de ser plágio, ele entra como referência. Aham. Tá bom. Aí, eu fazendo com as minhas palavras, é minha referência, então. Isso, mas aí você não precisa colocar o seu nome, tá? Ah, sim. Claro. Entendi direitinho. Belezinha? Aham. E aí, o problema você já apresentou, o objetivo você já apresentou também, justificativa, já apresentou, fundamentação teórica, já apresentou. Então, isso é o que eu mandei para você. É o que você já mandou. Você não manda para mim, você manda para o doutor, tá? Nada do seu trabalho chega para mim. É, é, para o doutor, claro. É tudo lá no AVA, é um outro professor. É, eu sei qual que é. Aí, tudo isso você já mandou, ele já corrigiu. O que você vai fazer? Tudo que ele corrigiu e ele deu opção de correção, você vai corrigir agora para mandar na etapa 3. Mas você não vai ter que criar mais nada. É, olha aí, é os erros de português, né, Lucas? É, isso. Tudo que ele pediu. Olha, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, aí você vai fazer. E aí, essa parte você já está pronta. A metodologia também está pronta. O cronograma, que é essa tabelinha aqui, também já está pronto, você já enviou, certo? E aí, as referências, que também já foram enviadas. As referências, caso você acrescente mais alguma, e você só acrescenta no final. Entendi. Então, ficou bem claro. Mas essa justificativa, mesmo eu enviei tudo isso para você, para a tutora, eu vou ter que fazer a introdução, né? Eu tenho que mandar a introdução também. Agora você vai ter que acrescentar a introdução. Ah, entendi. Para daí fechar o 2 e o 3, né? Aham. Aham. Deu para entender? Com certeza. Direito. Alguma dúvida? Não, não. E aqui, tudo que está em amarelo, é... Tudo que está em amarelo é importante, no caso. É. Tudo que está em amarelo é a explicação do que tem que ser escrito. Aham. E quando você abrir, tudo que está em amarelo é o que você vai substituir no seu trabalho. Ah, tá. Como eu já mandei, não vai precisar mais mexer, no caso, né? Essa parte de amarelo. Para a atividade 3. Para a atividade 3. Ah, a próxima. Então, agora, nessa última atividade, não pode ter mais nada amarelo. Aham. Na 3, né? Na 2. Que não pode ter. Na 1 e na 2, tanto faz. Agora, na 3, essa última, não pode ter nada amarelo, que você está entregando tudo pronto. Aham. Aham. Eu estou anotando aqui. Ok. Entendi direitinho. Certo. Entendi. A mesma dúvida minha é a dúvida de todo mundo aí? Não, né? De as pessoas. As sujeções. Então, na verdade, isso daí é a etapa final, né? Foi o que eu falei. Eu não falei nada além disso hoje. Que eu estou... Não, é tudo dentro disso mesmo. Sim, entendi. Então, assim, não teve nada mais extra. O que foi extra é do trabalho que você vai fazer só o semestre que vem. Então, não precisa saber agora. Aham. Porque daí o ano que vem é a apresentação, daí eu vou... Nós vamos trabalhar a etapa final, né? Sim, exatamente. Mas aí é só para frente, nem esquenta a cabeça com isso agora. Aham, sim. Entendi direitinho. Tranquilinho? Tá tranquila. Você é uma ótima professora. Explicou muito bem. Se eu puder te ajudar, me avisa. Quando precisar de alguma coisa, eu não consigo atender. Mas pode me mandar áudio, me manda mensagem, que assim que possível eu já te respondo. Tá bom. Tá bom? Nossa, menina, mas TCC é um bicho, viu? Menina, mas... Ai, é fogo. Eu tive uma aula com a professora Kari de saúde da criança e do adolescente. E ela me passou um artigo para os alunos fazerem em grupo. Sim, sim. Em dupla. Sim. Menina, ai, eu me virei dos 30 para fazer. Sim. Porque eu estava sozinha. E eu tenho uma certa idade já. e eu encontro muita discriminação, infelizmente, sabe? Aham. E já fui três vezes discriminada na faculdade. Sim. Daí ninguém queria tomar comigo. Eu somente fiquei sozinha. Eu somentei. Eu somentei. Eu somentei.